Olá amigo pecuarista que acompanha a Pro Rural, aqui é o professor Clédos. Nós estamos hoje naquela propriedade que tem um vídeo falando sobre Creep Feeding para cruzamento industrial. Também teve uma média de fertilidade com fêmeas primípras de 85%. Aí eu te pergunto, será que compensa investir em tecnologia? Fique até o final do nosso vídeo que eu vou estar mostrando e dando dica para você e falando diferença de peso desses animais em recria. Lembrando que todo mês tem sorteio de boneco da Pro Rural. É só deixar aí no comentário, eu quero ganhar um boneco da Pro Rural. Amigo criador, aqui nós estamos suplementando 1% do peso vivo, 3kg de ração. Esses de brinco amarelo são os animais, aqueles animais que vocês viram, que estavam no Creep Feeding, tem alguns aí que foram da primeira IATF, mas olha o tamanho, tem animal aqui com 390kg. Esse aqui é 393kg. Olha aqui o pelo liso, é claro que é o mais pesado. Esse brinco azul já é compra, mesmo sêmen, mesma genética que mudou o manejo. Então esse animal aqui que vocês estão vendo maior, é animal que veio de Creep Feeding. Esse aqui também, e na hora do desmame, olha aqui o brinco amarelo. Então eu estou mostrando a prova aqui, falando da cobra e mostrando o pau. Esse outro brinco azul, olha o tamanho, olha o brinco amarelo. O tamanho, que é onde usou Creep Feeding. Tem vídeo no nosso canal falando o manejo desses animais e eu vou mostrar o pitoco. O pitoco é bem, todo mundo vai lembrar dele, que é um dos mais pesados também. Olha o brinco azul, olha o brinco amarelo. E eu vou mostrando aqui a diferença de peso. Então vocês vejam que é importante dar uma continuidade no manejo. E olha aqui a diferença dessa bezerrada. Animal com 393 quilos, há 10 dias atrás. E aí tem aqui uns nelore no meio. São três animais que não são angus. Mas olha a diferença dessa bezerrada. E também recebendo um pouco de silagem. Aproximadamente 6 quilos de silagem. Para atender aí em volumoso, que nós estamos passando em uma época da seca. Pode ver que o pasto está relativamente baixo. Aqui tem a grama, um pastagem de arrendamento. Aonde tem o midícula. E também tem grama Mato Grosso. Então você pode ver que o pasto está baixo. Daí o motivo da suplementação também com silagem. Aô, a mascarada aí. Veio aqui que veio com tudo. Olha esse brincão amarelo. Então esse daqui é também que recebeu. Só que é dois meses mais novos do que aqueles desses maiores. Esse também. Então vocês veem a diferença. Agora aqui no coxo você consegue ver. Só de olhar por trás aqui eu sei que esses três são brincos amarelos. Olha ali, brinco azul. Então realmente genética. Então esses animais aqui, eles estão jovens. Já daria esses maiores que receberam ração no Creepfeed. Já poderia tranquilamente. Olha o amarelão ali, olha. Tranquilamente entrar no confinamento. 400 quilos de peso. Mês 9 de setembro de 2021. Então essa bezerrada aqui, estão fechando um ano. Olha a carcaça aqui desse animal também. Tem animal com 400 quilos dos mais pesados. E vou achar já já o pitocão aí. Que tem vídeo no canal. Mostrando. Isso aqui é um leiteirão aqui. Um girolanda. Ah, vamos achar. O pitocão já me falaram que ele está lá na frente. Pitocão ele é. Também está com 387 quilos. Olha ele ali. Esse é carta marcada do baralho. É o coringa. Olha aí o bichão. Olha aí que charme. Rabinho dele tem até a vassourinha da cauda. Então vocês vejam que deu horário os animais em comer. E aqui é um pasto. Com arrendamento. Os coxos estão no chão. Mas obviamente já vai logo aqui também prender umas madeiras. Olha que lote fantástico. 93 animais sendo 13 nelores. E não são cruzados. Para orar uma empresa que faz projeto na área de pastejo rotacionada. Dubado e irrigado. Quero mostrar onde foi a área que saiu o milho. Nessa área aqui de cima. Vendeu milho grão. Fez também silagem de milho. Para suplementar os animais. Na época da seca. Nem usou tudo. Só usou um silo e meio. Olha como é importante. Nesse planejar para a época da seca. Para não passar perto. Olha como é que é essa bezerrada aí. Com um ano pesando. Média de 290, 300 quilos. Tem animal até. Os que nasceram primeiro. Que receberam ração no Creepfeed. Pesando média de 390, 380 quilos. E aí tem animais que foram compras. Mesma genética. Mesmo dia de inseminação. Pesando 60 quilos a menos. Então nós estamos aqui com o Murilo Zanetti. Foi aluno. Formado de agronomia. Agora já é meu professor aqui também. Então a zona alta de tecnologia aqui na propriedade. Pro Rural dando um apoio na parte de nutrição. Como é que está indo aí, Murilo? A intensificação está sendo benéfica? Com certeza, né? Dá para ver no visual a diferença dos nossos animais para os outros que são de compra. Que sem dúvida estão sobressaindo em frente aos outros, né? Estão ganhando mais peso. Estão maiores. Estão mais bonitos. Adiantam ganhar muito tempo. É, né? Com certeza tem mais a intenção de intensificar cada vez mais, né Murilo? Com certeza. Cada vez piquetear mais a terra toda, a propriedade inteira. E num futuro próximo aí chegar numa irrigação. Que é o objetivo. Então a gente tem que aproveitar o máximo que tem. São várias técnicas em conjunto que vocês estão fazendo. Fazendo silage, integração, lavoura pecuária. Isso, a nutrição. Os animais já vêm bem. Depois nós fizemos a ATF e continuamos fazendo uma nutrição legal. Para que a gente conseguisse já fazer essa sequência, né? Porque hoje elas estão... Fizemos a desmama agora pouco. E os animais já estão prontos para parir de novo daqui a mais um mês. Mais ou menos. Então é isso daí, amigo da pecuária. Então aqui é IATF, creep feeding, suplementação. Animais aí fechando o ano. Alguns mais novos ainda aí com média de 300 quilos. Mas tem animal, os primeiros que nasceram o ano passado. Já com 390, quase 400 quilos. Isso é 10 dias atrás, 390. Então vocês vejam que é uma sequência. E as vacas já estão prenhas, né? Que eram novilhas primípras e hoje elas já estão para parir novamente. Então, amigo da pecuária, você já percebeu que realmente vale a pena investir em tecnologia. Porque o resultado, você colhe os frutos em breve. Olha aqui. Um ano os bezerros, você já viu o resultado aí. 60, 70, 80 quilos a mais. Aí, amigo da pecuária. Aqui vocês estão vendo. São vacas, né? São vacas de segunda cria. Que deu uma fertilidade muito boa. Tem 3 bezerras aí no meio. Mas o restante são vacas. Tem algumas ângulos, meio sangue. E vão começar a parir. Que são mães dos bezerros. Que vocês viram aí. Então, essa filmagem que vocês estão vendo. Essa aqui são as mães. Que foram feitas em IATF. São animais bons de genética. E usando aí a técnica de IATF. Esses animais na primeira cria. Meio média de 85 de fertilidade. Que é uma média muito boa para novilhas primíparas. Aqui tem uma cruzadona leiteira também. E o restante lá embaixo tem ré de ângulos. Aberde de ângulos. Mas a maioria é nelore. Olha, algumas vão parir. Observe bem essa ré de ângulos. Como é que está o mojinho já. E o restante para na segunda IATF. Que vai ser começo de dezembro. Então, tem bem várias vacas aqui. Adiantado. Essa aqui também está mais adiantada. Você quer aprender sobre pastejo rotacionado. E ganhar um certificado 100% gratuito. Venho te convidar para o maior evento. Sobre pastejo rotacionado. 100% online gratuito. Com quatro aulas imperdíveis. Se você também está gostando dos nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Para que a informação chegue até todo produtor. Toda segunda-feira nós temos live às 20 horas. Aula para você gratuito. 100% online. E terça e quarta-feira vídeo novo no canal. Um abraço e até o próximo. Tchau. Obrigado.